Vai até amanhã, 28 de junho, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial 2018-2019. Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Olá, Mara. Bom dia. É isso mesmo, quem tem direito ao abono salarial precisa sacar até sexta-feira, porque terminado o prazo, o trabalhador perde o direito ao benefício. O pagamento é referente ao ano de 2017. O valor varia de R$ 84 a R$ 998, de acordo com os dias trabalhados naquele ano. Pode sacar o abono trabalhador inscrito no PIS ou no programa de formação do patrimônio do servidor público há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para sacar o benefício, o trabalhador pode usar o cartão cidadão em caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes CaixaQ e lotéricas. Caso não tenha um cartão, é preciso procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento de identificação. E se tem uma conta ativa na Caixa, o benefício é depositado lá. O valor pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no telefone 0800 726 0207 e no site www.caixa.gov.br barra PIS. Mara. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada,uchen você não hundred asовые,